Oi, 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 gente! Seja muito bem-vindo a mais um Saúde em Forma. Eu sou a Suelen Dutra e vou junto com você rumo à sua melhor versão. Por aqui, muito treino, muito bate-papo, dicas de nutrição. Lembrando, nosso programa ocorre de terça a sexta, às 9h30 da manhã, mas se ainda assim você não conseguir assistir, corre no meu YouTube que está lá disponível para você. Nosso bate-papo de hoje, nós temos uma pessoa, uma convidada muito especial, Paulina Dentes, que vai contar uma super história de superação. Nós temos conversado sobre emagrecimento, conversamos sobre o meu processo de emagrecimento e a gente hoje vai conversar sobre o processo de emagrecimento dela. Ela perdeu 50 quilos. Vamos juntos! Chegamos! A nossa convidada maravilhosa, Paulina Dentes. Muita gratidão por estar aqui com a gente, compartilhando sua história. Fala um pouquinho, quem que é, Paulina? Boa noite, meu bem. Primeiro, eu quero agradecer o convite mega especial. Estou muito feliz e honrada por estar aqui com você. Tenho uma admiração enorme pela sua história, por tudo que você conquistou aqui até hoje e que vem motivando todo mundo a cada dia. Isso é muito importante. Meu nome é Paulina Dentes, sou profissional da educação física, uma apaixonada pelo estilo de vida saudável. Tenho uma história aí bem bacana para contar para vocês. Gente, a Paulina tem uma história de superação linda. Foram 50 quilos eliminados da vida dela, uma transformação de vida. Foi sem cirurgia, sem medicação, mas ela vai contar para a gente. Me conta, como que foi essa história? Por que você decidiu mudar? O que aconteceu? Então, Suelen, hoje as pessoas buscam muito a estética, um padrão de estética, e às vezes nem sabem o que realmente querem para si. Eu, com 50 quilos a mais, eu perdi totalmente a minha autoconfiança. Eu me escondia, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha autoconfiança, minha autoestima era zero. Eu deixava as pessoas, às vezes, fazerem uma piadinha e por eu querer ser aceita, você vai passando por isso. Só que chegou uma hora que eu falei, não. Eu, já que me incomoda, eu sou nova, eu tinha 20 anos na época e sempre escutava aquela que todo mundo diz, né? Nossa, você é tão bonita de rosto, por que você não emagrece? Não, o problema é que eu não me achava mais bonita. Então, eu decidi mudar por mim. Eu falei, ninguém vai mudar por mim. Essa atitude tem que ser, cabe a mim. É uma força de vontade, você sabe que não é fácil. Nossa mente nos sabota o tempo inteiro entre mudar um estilo de vida, porque comer, noitada, bebida, também é um estilo de vida. Nada saudável, mas é um estilo de vida. Então, você sair desse hábito é muito difícil, mas com uma constância, que é o que eu uso a palavra hoje, chave na minha vida, é a constância. Você consegue tudo, qualquer meta, mas com constância. É verdade. Gente, como que é desafiador mudar, né? Nós conversamos nas semanas passadas, nos últimos programas, sobre o meu processo de emagrecimento. Realmente, é um desafio, né? A gente vai perdendo o amor próprio, a gente perde a autoconfiança, vai se escondendo, né? Sim. Cada dia a mais. Então, você estava com 20 quilos quando você decidiu que não queria mais isso na sua vida. Não, 50 quilos a mais. Nossa, e você tinha 20 anos, né? Eu engordei. Até os meus 16 anos, eu era uma pessoa com um corpo bacana, gostava de treinar, jogava handball, tinha um hábito, um estilo de vida mais saudável. Mas aí, fiz outras escolhas e aí acabei deixando o meu corpo... Eu não me olhava mais, eu não me via, né? Então, durante três anos, eu engordei 50 quilos e eu, hoje, vendo as fotos, eu não acredito. Porque eu não me enxergava assim. Então, teve uma época que eu me olhei no espelho e aí eu falei, não, né? Não dá 50 quilos e eu falei, eu sou nova, eu não vou fazer cirurgias, eu não vou tomar remédio para emagrecer, porque eu já via vários exemplos de pessoas que tomavam e ficavam naquele efeito sanfona. Então, eu aprendi, né? Lógico que eu fui amadurecendo e conhecendo muito mais depois que eu entrei nessa vida de estilo, de vida mais saudável. Mas eu fui fazendo boas escolhas. Eu tentava olhar que a comida... Eu não precisava, todas as minhas emoções, descontar na comida. Assim, não é porque é final de semana que eu posso comer sexta, sábado e domingo. Não é porque, ah, eu tô triste, eu tenho que comer. Eu tô feliz, vamos comer, entendeu? Eu fazia escolhas. E por ser mais jovem, o que eu aconselho a todas as mulheres, homens, todo mundo, não dê. Porque o nosso metabolismo, ele vai ficando mais devagar, pra você perder, as calores são mais difíceis, o seu corpo vai ficando mais lento. Então, cada vez fica mais difícil. Então, eu tinha essa vantagem de ter 20 anos. Então, foi durante o longo de um ano, que se a gente colocar na conta do lápis, nesse processo, 12 meses, 50 quilos, picotadinho, fragmentado, não é tanto, entendeu? O problema é você ter essa dedicação durante todo esse tempo, entendeu? E aí, seus amigos chamarem pra beber, seus amigos chamarem pra comer, aquele pãozinho de sal que a gente adora, eu, pelo menos, adoro, entendeu? Com manteiguinha, uma tabela, eu gosto. Mas, eu aprendi que tem outras coisas gostosas também, entendeu? E a gente começa a entender que não é só pela estética, mas pela qualidade de vida, que a gente entende que você tendo uma boa atividade física, uma boa alimentação, sua pele melhora, sua disposição melhora, tudo, assim, a balança entre o prazer momentâneo da comida e o prazer de ter uma vida saudável, assim, é totalmente desregulado, não bate. Então, a partir do momento que você entende isso, você não vê mais a vida como uma dieta, como restrição. Você vê como um remédio, você vê como um bem-estar, entendeu? E aí, sim, tá a graça. Aí que mora a mágica de tudo. É bom que eu não preciso nem fazer pergunta, gente. Ela já falou quase tudo, vocês estão vendo, né? Não, mas era exatamente isso que eu ia te perguntar. Então, foram 50 quilos em um ano. Em um ano. E o caminho, eu acredito que seja esse. A gente conseguir enxergar a alegria, né? A motivação de viver em outras coisas que não sejam a comida. Exatamente. Porque, normalmente, quando a gente cai nesse desequilíbrio alimentar, a gente está tentando compensar alguma coisa. Isso aconteceu com o mundo. Eu acho que todo o excesso, entendeu? Gera uma carência. Então, eu cada vez mais fui me afundando na comida e aí fui colocando os meus prazeres ali. Entendeu? E aí você vai vendo, se você for procurar mesmo o gatilho de por que eu faço isso, por que eu estou descontando. E tem gente que é na comida, tem gente que é na bebida, tem gente que, às vezes, até no próprio atividade física causa um excesso e aí acaba se machucando. Então, assim, não tem jeito. Essa vida, esse conto de fadas, aquela pessoa super física, que não bebe, que não come a porcaria. Eu, Paulina, acho que não existe. Entendeu? A comida é um prazer. Não existe coisa melhor do que você comer um bom prato elaborado, sabe? Você vai, prepara com amor, comida é vida, é o que te nutre, entendeu? Mas tem necessidade de você fazer escolhas não tão saudáveis em todas as refeições? Pra quê? Pra que isso? Porque o seu corpo não precisa. Você tem que dar aquilo que o seu corpo precisa. Que aí tudo vai funcionar em equilíbrio. Entendeu? E mente sã, corpo sã. Exatamente. As pessoas pensam, muitas vezes, que a gente não pode ter prazer com a comida. Sim, nós podemos e devemos ter prazer com a comida, sim. Mas a comida, ela não pode ser a nossa única fonte de prazer. O que acontece, normalmente, quando a gente perde essa relação com a comida, a gente não tem uma relação saudável, ela, normalmente, se torna a nossa única fonte de prazer. Exatamente. Quais foram os maiores desafios nesse processo pra você? Eu não vejo como desafio. O peso, né? Ser obesa trouxe muitas coisas que eu falo assim, que foram boas pra mim, né? Hoje eu me coloco no lugar do outro. Como eu passei por isso, e é o que eu quero mesmo mostrar pras pessoas. Que você é capaz, entendeu? Não ache que, ah, nossa, ela tem aquele corpo, ela não pode comer, entendeu? Ah, ela não come isso, ela não come aquilo. Come, entendeu? Come. Só que a pessoa tem a dedicação de acordar cedo no outro dia e treinar, independente da vontade. Não é todo dia que você acorda com vontade de treinar. Não é todo dia que você tá afim de comer a sua tapioca, o seu ovinho, sabe? Não é todo dia. Então, se aquele dia você não quer, tente fazer outras escolhas, varia a forma de você preparar, sabe? Ah, compra um produto que seja de uma qualidade um pouco melhor. E quando eu digo qualidade melhor, com os produtos, entendeu? Troque as farinhas, saiba agradar seu paladar, entendeu? E pra mim foi esse o desafio, né? De aprender a me alimentar. Mas como eu coloquei na minha cabeça que eu realmente eu queria mudar por mim, então você, e você vai vendo os resultados, entendeu? Isso é muito motivador, muito. Então, assim, a gente não pode ver nenhuma, pelo menos eu acho, nada como um desafio que é impossível. Não, crie pequenas metas e que você consiga alcançar e valorize a sua vitória, mesmo que seja o mínimo. O mínimo. Se você saiu e resistiu àquele doce, vibre com isso, com suas pequenas conquistas, entendeu? Não espere o outro te elogiar, não espere, às vezes, a balança, porque eu vejo muita gente, meu Deus, mas eu não tô emagrecendo na balança, mas você tá, seu corpo tá mudando, entendeu? Saia um pouco dessa nóia que as pessoas colocam na sua cabeça. Vai leve, vai devagar, vai no seu processo. Eu emagreci 50, você emagreceu 30, tem pessoas que emagrecem 10 e aí tem mais uma dificuldade e precisam de ajuda, e nós estamos aí pra isso, pra mostrar que é possível, sem dor, sem sacrifício, mas com foco, constância, objetivo, porque isso sim, não só pro seu corpo, mas tudo. Se você tem uma meta financeira, se você tem uma meta, né, do seu corpo, tudo você tem que ter uma responsabilidade e um compromisso com você. Exatamente. O que eu falo todo dia com vocês, que esforço é diário. A gente precisa ter esforço todos os dias. Se esforçou em um dia, vai ter que se esforçar no outro, novamente. Tem que ter, a Paulina falou, constância, persistência, disciplina. Disciplina. Disciplina não tem jeito, você tem que ter disciplina pra você conseguir fazer uma transformação na sua vida. É ter a disciplina de ter uma alimentação saudável, de praticar atividade física, de fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Fazer o que precisa ser feito. Não existe milagre. Como perguntam, Suelen, como você emagreceu 30 quilos? Como? Fechei a boca, fiz atividade física. Gente, não tem milagre. Não existe fórmula mágica. Existe, né? Lógico. Um procedimento estético que vai te auxiliar, vai talvez acelerar um pouco o processo. Mas não existe fórmula. Muitas pessoas, ah, aquela pessoa tá com aquele porco porque tomou anabolizante. Ah, aquela pessoa... Todo mundo tira o mérito que tá por trás disso. E é uma dedicação constante. Aquele amigo seu que acorda 5 horas pra treinar da manhã, parabeniza, porque é isso aí. E é uma delícia. Quando as pessoas tendem que começar o dia com endorfina, sabe? O seu corpo ali, você acordar e falar, eu fiz mais um dia. Mais um dia. É a ação. A ação que, antes de tudo. Porque, sabe, promessas, métodos, todo mundo tem. Todo mundo tem excelentes planos. Mas e aí? E a ação? Aquele acordar? O fazer? Que ninguém vai fazer por você. Exatamente. Ninguém faz. Ninguém. Disciplina. Disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes me perguntar, Suelen, mas, ah, eu tô sem motivação. O que eu faço pra ter motivação? Tenha disciplina. Se você tiver disciplina, você vai ter resultado. Se você tem resultado, você fica motivado. Sim. Mas os resultados só vêm se você fizer o que precisa ser feito. Então, ó, é um ciclo. Disciplina vai gerar resultado que vai gerar motivação. É assim, constância, persistência, responsabilidade. A responsabilidade com você é assumir o compromisso com a gente. Com certeza. De ser melhor todos os dias. Todos os dias. E é um compromisso nosso. É uma meta que a gente tem que colocar pra gente. Pessoal. Pessoal. E ter o maior cuidado de todos. É com a autossabotagem. Que aí, às vezes, que mora o perigo. Às vezes, a gente quer nos parabenizar. Ah, eu fiz a semana toda a dieta. Hoje eu posso, né, sair. Sabe? Lógico que você pode. Ninguém vai viver, né, dentro a vida inteira de dieta. Mas eu acho assim, se você tem aquele compromisso, aquela meta, cada furinho que você fizer, são dois passos atrás que você dá. Final de semana, o seu corpo não entende o que é um final de semana. Então, não se sabote. Com consciência. Exatamente. Com consciência do que você faz. Porque, é o que eu falo, aquele prazer momentâneo da comida que você, né, tá degustando ali o seu paladar, passa imediatamente. Se você comeu, passou. E aquela culpa que você vem e carrega depois, sabe, é horrível. E não tem a necessidade disso. Não tem. Por isso que a gente tem que ter boas escolhas. E saber a hora certa. Exatamente. Consciência. Consciência. Eu falo muito sobre a gente desenvolver uma consciência e uma boa relação com a comida. Isso acaba a questão de você ter que fazer dieta, você ter que fazer exercício. Na verdade, você ter uma relação saudável com você, você vai ter uma relação saudável com o seu corpo, uma relação saudável com a comida. É possível. Com certeza. É possível. É mágico. Vale a pena. E quando as pessoas entenderem isso, elas entenderam o segredo de tudo. E aí elas vão ter um corpo saudável e a estética vem. O melhor de tudo é isso. Além de todos os benefícios, a estética também vem. É maravilhoso você olhar, né, colocar aquela roupa e se achar bonita. E isso não é só para as mulheres, para os homens, para todos nós. Autoestima, o autocuidado é fundamental. Você é uma mulher empoderada, confiante, ela é capaz de tudo. Entendeu? Você acredita em você. Você se abre. Você fala, eu sou capaz. E é muito bom você olhar e falar, não, eu sou capaz. Eu faço, eu cumpro os meus objetivos e eu sou orgulhosa de mim. A gente tem que ter esse orgulho. Não é ser, ah, aquela pessoa se acha metida. Não. Ela se ama. Entendeu? É ter o amor próprio. É ser confiante. É falar, não, eu sou. Eu sou, eu sei que eu sou capaz. E não deixar ninguém tirar esse merecimento seu, esse mérito. Maravilhoso. Gente, vocês viram que coisa linda? Que história linda. Muito bom, Paulina. Muita gratidão por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. E vamos arrumar para o próximo bloco? Vamos. Porque vai ter o quê? Vamos ter aquele treino. Vamos fazer um treininho de crossfit. Aguardo o próximo bloco. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.